Vai pegar as caixas. Início de período aqui na Escola de Comunicação, na Praia Vermelha, e o Cineclube Cinerama está organizando mais um evento, em meio aos eventos dos calouros. Faz dois anos que ele virou uma disciplina e eu estou aqui com a Clarice. Clarice, tudo bem? Você é bolsista do Cinerama. O que você espera para esse segundo ano que o Cinerama virou disciplina na grade curricular de comunicação? Eu espero que o Cinerama contribua cada vez mais para a formação dos estudantes aqui da ECO, porque a gente é carente em disciplinas de cinema. E o Cinerama vem proporcionando essas discussões. A gente traz cineastas, a gente faz pré-estreia de filme. Acho que isso ajuda muito na formação da galera. Acho que é isso. E os filmes de hoje são muito ligados às testes dos anos 60 e a gente está aqui no Campinho, no espaço conhecido como Campinho. Por que vocês escolheram esses filmes para iniciar esse período agora em agosto? Essa sessão é para dar boas-vindas para os calouros que estão ingressando agora, em 2013.2. Então a gente quis fazer uma coisa bem alegre, com música. A gente vai passar o Curta dos Mutantes, que é muito divertido. O meu nome é Gal, que é maravilhoso. A gente vai passar um documentário dos Rolling Stones, feito na década de 60, por um cineasta da contracultura da Inglaterra. Então, assim, é para criar um ambiente caloroso, divertido, com música, para a gente recepcionar os calores que estão chegando agora. Tá, tá bom então. Obrigado, hein? Boa noite. Daniel Mendonça para o TJ e o FRJ. Daniel Mendonça para o Rio de Janeiro.